Olá, meus amigos e minhas amigas do meu canal! Então, quem respondeu o vídeo anterior e falou que era a Punta Balena, no Uruguai, acertou! Então, esse é um lugarzinho muito incrível, um lugar muito bonito, que eu tive um grande privilégio de conhecer, que é a Punta Balena. Ela fica em Maldonado, no Uruguai. É um lugar, assim, que é encantador, para quem gosta de praia e afins, é muito lindo. Aí, assim, teve algumas pessoas que perguntaram, né, do vídeo anterior. Então, esses três vídeos que eu postei, que na sequência desse veio mais um, o pessoal perguntou mais ou menos a que distância. Então, a distância aproximada de Curitiba até Punta do Oeste, Maldonado, essa região aí que eu fiz esses vídeos, são mais ou menos uns 1.500 quilômetros, tá? Depende muito por onde vocês vão. Eu optei por ir em sentido litoral, que eu gosto bastante, né, de praia, mar, etc. Então, mais ou menos aí em torno de uns 1.500. Lembrando, né, que como vocês vão sair de um país para o outro, vai sair, né, do Brasil, eu saí pelo Chuí e vão entrar no Uruguai, tem que ficar atento com relação à legislação. Lembrando, gente, que eu fiz esses vídeos antes dessa pandemia do coronavírus, tá? Agora a fronteira está fechada, então, neste momento, vocês não vão conseguir passar. Mas, né, depois que acabar, que passar toda essa pandemia, vocês vão precisar pegar a carta verde e mais alguns outros itens ali que vocês têm que ficar atentos, né, se vocês forem para essa região aí e forem para o Uruguai. Até tem uns outros vídeos que eu vou postar aí que eu fiz, Chile, Bolívia, Argentina e Paraguai. Também tem uma outra documentação que é necessário ter, mas eu vou passar nos próximos vídeos para vocês aí, vai ter. Aí eu coloco bem certinho como que funciona, como que vocês fazem para entrar nesses países, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de falar ali ao fundo, é a Casa Pueblo, tá? Bem lá no fundo, aquele branquinho lá, é a Casa Pueblo, tá? Ela era a casa de verão, né, do artista plástico Carlos Paz Vilaro. Ele era, além de artista plástico, ele era arquiteto, tá? E foi ele mesmo, né, quem desenhou esta casa aí, inspirada em alguns países europeus, tá? Essa casa hoje, ela é um museu, tá? Aberto à visitação, tem alguns dias da semana que ele é fechado, mas ele é aberto à visitação. Se eu não me engano, eu acho que é R$35,00, acho que foi isso, acho que é isso o preço que paga para visitar. Eu, no dia que fui, acabei não entrando, porque não estava aberto, né? Daí deu para tirar umas fotinhas só ali pela frente mesmo, né? Dia de fechado para manutenção, limpeza e tudo mais. Então, não deu para acessar lá dentro, mas é nessa faixa aí de R$35,00 para conhecer o museu. Mas é bem bacana, e mesmo a estrutura por fora já é bem bacana. E aí, né, uma fotinha para fechar. O Ponta Balena aí, um lugar muito lindo, muito incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, gente, aconselho, porque vale muito a pena. É lindo demais, é incrível. É um lugar assim que... Sem comentários. Assistindo o vídeo aí, vendo as fotinhas, é literalmente sem comentários. E esse, então, essa fotinha que vocês estão vendo aí, é o que vai vir no próximo vídeo. Se alguém já passou aí por essa pontezinha, sabe que ponto que é, sabe onde que é, deixa aí nos comentários do vídeo. Obrigado, pessoal, por terem assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, deixar o comentário de vocês, beleza? Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.